Educação é um dever da família Hum, entendi Então, quem tem que educar o filho é o pai Coitado do meu filho A cosmovisão cristã diz isso E aqui o problema, essa palavra é chave, cosmovisão Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos Chama PEARS PEARS é política, economia, educação, religião e assuntos sociais Social issues E a pergunta que se faz nesse vídeo, é um questionário É, Deus, é o Deus da política? É o Deus da economia? É o Deus da educação? É o Deus da religião? É o Deus das assuntos sociais? Se você responde que é, você tem uma cosmovisão cristã Bíblico teísta Se você responde mais ou menos, é da política e economia, não é de Deus não Ah, então você tem uma cosmovisão cristã moderada Se você diz que não é Deus, é uma visão humanista E se você acha que é o Estado É uma visão socialista E quem responde que educação é um dever do Estado Está numa cosmovisão socialista Então tem que tomar cuidado Porque todo mundo aqui, se eu perguntasse primeiro Você acha que é dever do Estado prover educação para o seu filho? A maioria dizia sim E não é Então, nós suportamos homeschooling Homeschooling cresce 30, 40% ao ano no Brasil Tem uma questão política e tal, tal, tal Mas o poder da escola é o que eles chamam de umbrella school Então a escola, ela suporta o pai que quer educar o filho Ele não consegue, ele não pode ter uma série de questões Mas a escola agrega e traz pra dentro E aí então, nós fundamos aqui o CREA Centro Renovo de Educação É a escola mais antiga de educação principais no Brasil Tem 32 anos Tem duas unidades aqui em São Paulo E fundou há 27 anos atrás a ECEP Associação das Escolas Cristãs de Educação para o Princípio Que tem umas 150 escolas hoje no Brasil filiadas Então, o que nós estamos falando pra igreja Se você, igreja, quiser abrir uma escola O Instituto Renovo te apoia Toda a estrutura, com o MEC Com a estrutura de delegacia de ensino e tal Se você tem uma escola e quer transformar ela como uma cosmovisão cristã O Instituto Renovo tem um material Se você é pai e quer entender como faz o homeschooling Nós também apoiamos Então, educação, e eu quero fechar aqui dizendo O Brasil ainda tem essa oportunidade Nós somos, acho que, um dos pouquíssimos países do mundo Que pode se dar ao luxo de investir na escola pública Com educação cristã Porque você vai no interior do Brasil aqui Nós temos escola pública, tem EPI Educação para a Integridade Que não é cristão na essência Não tem versículo Mas é a cosmovisão cristã Na escola pública, você vai no interiorzão Eu ficava com medo de falar de Deus A diretora de ensino A secretária de educação do município Chamou todos os professores Falou assim Vamos começar essa reunião com o pai nosso Fala, bom, se ela fala, eu falo também Então, o Brasil é um país cristão É a nossa estrutura de ensino A gente não quer que isso aconteça A gente não quer que isso aconteça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá